E aí pessoal, seja muito bem-vindo aqui no canal e vamos para mais uma gameplay de Asphalt 8. Essa é a quinta gameplay e nós vamos jogar uma nova fase. Nós temos jogado fases que são de clássico, apenas para chegar em primeiro lugar. Hoje vamos pegar uma fase diferente, que é essa daqui. A gente vai usar o Cadillac e é uma fase de eliminação. Para a gente poder jogar essa fase de eliminação, aqui tem até a instrução, modo eliminação. Quem estiver em último ganha um contador, ou seja, a última pessoa que estiver correndo, estiver em último lugar, vai ter um contador que vai contar um tempo regressivo. Quando esse tempo acabar, esse carro vai acontecer como está nesse X aqui. Ele vai explodir e vai sair da partida e vai continuar os outros que estiverem na frente. Aqui está falando, o contador é redefinido quando um piloto é eliminado. Ou seja, explodiu esse carro, o contador que está no último, aí o que está na frente dele passa a ser o último e o contador é redefinido. E ele tem que passar para ele não poder ser eliminado como o outro foi. Então, essa é a diferença desse modo eliminação. Vamos lá então, vamos jogar. Vamos ver aqui, eliminação. Não seja o último colocado quando o tempo acabar. E ganha quem ficar em primeiro, porque o contador vai explodindo todos os carros até chegar no primeiro. E quando chegar no primeiro, o primeiro que ficar, o último que sobrar, que vai estar na primeira posição, é o vencedor. Nós vamos utilizar aqui o Cadillac. Então, vamos lá pessoal, vamos iniciar a corrida. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve para você estar recebendo mais vídeos de gameplay e também vídeos de programação, de desenvolvimento de website. Nós temos vários vídeos aqui no canal, não só de gameplay, mas também do mundo, do universo digital. Então, vamos lá, você está carregando aqui, vai ser em nevada, a pista de nevada. E nós vamos dar início aqui à nossa corrida. Vamos lá então. Olha, eu começo em último. Então, o contador, ele vai começar a contar daqui a pouco, está em aquecimento primeiro. Nós deveríamos ter pegado, ó. Ó, já bati de cara. O contador começou lá, 18... Ixi, eu acho que eu vou perder essa. Não tem problema não, se eu perder, eu reinicio aqui a partida. Vou tentar chegar aqui em primeiro, ó. É, dessa não vai dar não. Eu vacilei lá atrás naquela hora. Aí, ó, fui eliminado porque eu estava em último. Mas vamos de novo, vamos jogar a próxima corrida. Vamos voltar, né, a mesma corrida. Replay. Vamos aqui, um replay. Desejo correr novamente? Sim. Vamos de novo. Bom, galera, vamos então para o replay. A primeira partida eu perdi, porque eu dei um vacilo lá atrás. Mas vamos agora para o replay. Eu voltei aqui, reiniciei a corrida. Talvez a gente consiga as 5 estrelas aí, ó. Tem que passar os carros aqui, senão está lascado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue. Eu mudei a câmera aqui. Fiquei câmera bem da frente, né? A gente não... Vocês viram aí que eu fiquei sem a visão do carro. Quase que eu bati ali. Ó, estou em primeiro. Eu tenho que manter essa posição, galera. Até todos os carros que estiverem atrás de mim aqui. Até que eles venham bater, né? Tem que só manter. Bater não. Tem que acabar e eles explodirem. Tem que manter aqui, ó. Tem que manter aqui, ó. Agora... Estou em primeiro mesmo. Ganhei, ó. Olha lá. Tarefa concluída. Muita frente. Venha esse evento de eliminação. Então, é isso aí, galera. Vencemos. Vamos ver agora a recompensa. Ganhamos as estrelas. Deixa eu ver as recompensas agora. Vamos lá. Então, essa corrida aqui, ela é boa. Ela é um pouquinho diferente daquela do clássico. A do clássico é só chegar em primeiro lugar e vencer a corrida. Essa aqui, não. Você tem que manter na frente toda a vida. Porque o tempo vai acabando para todo mundo te ver atrás. E os carros vão sendo tudo eliminados. Aí, eu ganhei um pouquinho de medalha e um pouquinho de recompensa. Mas, tá bom. Então, é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. E até mais. Um forte abraço a todos.